Você lembra aquele dia que você Deixou o sentimento de falar mais alto E teve um debate lá atrás Que falou disso, de polícia Por que você acha que você fez isso Cara? Porque querendo ou não, vou mentir para você não Que é o pensamento que eu tinha na época Mas hoje você não tem o Salvador Porque que nem eu falei, amadurecimento Mas fica assim, eu acho que Os erros É feito para nós aprender Então fica assim, vamos supor Eu não vou falar para você que hoje em dia eu sou fã da polícia Mesmo você sendo um policial do garra Eu não sou fã da polícia militar Não sou fã, mas hoje em dia eu entendo Querendo ou não, o cara vive uma realidade Eu vivo outra Então a gente tem que aprender a enxergar a realidade do próximo Eu não posso cobrar que os caras em mim cheguem Sem eu não enxergar os caras primeiro Então fica assim, hoje em dia eu tenho mais essa visão Mas eu concordo que você amadureceu para caralho Mas nós tivemos que passar na pele Você viu como ele passou na pele Para ele falar Porra, hoje eu já não dou mais essa vacilada Você não dá mais essa vacilada, Salvador Entendeu? Mano chegar Opa, pode passar aí Meu documento é tal Meu nome é Salvador Não, mas na realidade eu sempre fui assim Tá ligado, parceiro? De dia a dia mesmo Querendo ou não A parada que aconteceu lá Os policiais me pegavam Eu não falei um ar para eles Minha parada mesmo Meus erros era mais De falar na mídia De falar pessoalmente que é o seguinte Nós sabemos como funciona Então o cara está fazendo o trampo dele Essas paradas de enquadro eu sempre respeitei Boa noite Entendeu? Eu nunca fiquei levando uma com a polícia não Porque ele dizia mais Os caras que veio em mim mesmo Foram buscar ali de casa Eu não falei um ar para os caras Só olhei para os caras Tá ligado? Mas fica assim Querendo ou não é mais de ficar falando Querendo ou não é mais de ficar falando Querendo ou não é mais de ficar falando ali As outras Fica assim Nós não sabemos a maldade do próximo Às vezes alguém vai olhar E você não sabe a maldade de uma imagem É, entendeu? E às vezes a pessoa vai olhar Uma minha opinião Como uma opinião Sério Só que tem gente que às vezes Não vai olhar como uma opinião Tá ligado? Tem gente que já vai olhar como Pique Tá ligado? Não uma opinião, né? Uma ofensa Um ataque Tá ligado? E que não é bem assim É porque querendo ou não No dia a dia Nós não temos voz para falar Tá ligado? Fica assim Vamos supor Se eu estou em uma abordagem policial Por que eu sempre respeitei? Porque não é sabe como funciona Se eu retrucar uma, duas palavras O cara é que pode ir mais Tá ligado? E às vezes ele vai falar Uma palavra para mim Que não cabe para mim Mas não é que pode ir mais, Salvador Se você xingar Você está xingando o Estado Você não está xingando o cara Você está xingando o Estado Não, mas eu falo por exemplo assim Vamos supor Em uma abordagem Sabe o que é comum O cara vem falar para mim Que eu sou um lixo Que eu sou um vagabundo Eu nem sou criminoso Mas às vezes eu pego um baseado No meu bolso Uma parada Eu discordo dele Mas naquele momento Eu não posso falar nada para ele Porque ele é a autoridade Se eu falar uma parada Às vezes ele pode me agredir Pode me esculachar Ou fazer um racional Desacato Então nós guarda E a maneira que eu me expressava Era o que? Nas minhas letras Então minhas letras Mesmo estou em cima disso A letra do estilo corte Eu tomei um enquadro abusivo Como para o cara Eu não posso falar nada Eu fiz o que? Fiz uma letra Só que às vezes A pessoa não vai interpretar Com aquilo Porque a pessoa não sabe O que eu passei O que eu vivi Então hoje em dia Eu já tenho essa visão Aconteceu Dá a hora Deixa a palavra Hoje a sua música Entendeu o que é? Qual o estilo que vai ser? Porque eu vi que você mudou É, eu quero falar de vitória Né, vai ser Vitória De crescimento É, às vezes que nem Eu quero falar de tudo Tá ligado? Eu quero falar de vitória Eu quero expor a seriedade Mas por exemplo Saber Colocar bem minhas palavras Tá ligado? A molecada Ela gosta de consumir Fancancinha Às vezes falar de Dar fuga na polícia Essas paradas é normal Mas sem ofender ninguém Sem xingar ninguém É, mas você sabe Sem fazer uma apologia Uma parada A sua voz tem direcionamento Entendeu? O que você falar Na sua música É igual o Control Strike Entendeu? O que você falar O pessoal entra no jogo da vida Tá ligado? E a molecada Você é referência Você é referência Quando nós começa É louco, né? Imagina Nós vem lá milhões Lá de seguidor Mas nós pique Pra nós ter uma noção Que as pessoas Que tá vendo nós ali Pique Às vezes O que nós fala Pra pessoa é lei E pique Nosso dia é diferente O seguidor veio do nada Eu era ninguém Pique dois anos atrás Parceiro O bagulho era Rotina de Se eu não ir trabalhar Não tem o que comer À noite Tá ligado? Então pique É foda Tipo assim Eu comecei minha vida Tá ligado? Eu morava com meus pessoal Já era dificuldade Já com a minha mãe Já não sobrava nada Mas não faltava Eu comia Pelo menos arroz e feijão Não tinha Tá ligado? Não sobrava nada Minha mãe nunca teve condição De me comprar um tênis de mar Com a roupa da hora Um boneco Que eu queria Tá ligado? Celular Nunca tive também Aí eu fui ter celular grande Primeiro celular Que minha mãe me deu Cusão Eu tinha 18 anos Eu tinha saída de casa E eu já tava no trem Eu já trabalhava sozinho Aí meu pai e minha mãe Separou E eu tava sem celular Uns meses Aí eles juntos Parcelou um celular Cada um pagando de um lado Pra me dar Um Moto G de 800 reais Tá ligado? Foi o primeiro celular Que minha mãe me deu Antes disso Eu já tive alguns celulares Mais pica Que eu ganhava De um primo Da minha irmã Mas era porque Minha irmã não mora comigo Então pica Trocou de celular Me dá o celular Tá ligado? Mas ainda assim Eu só tive uns dois Três Tá ligado? Celular E pica assim Essas paradinhas tudo Aí quando eu saí da casa Minha mãe Eu fui morar num barraco Com o parceiro Barraco mesmo Parceiro Não tinha cama Não tinha guarda-roupa Minha roupa Era empilhada no chão E essa época Foi a época mais difícil Que foi a primeira vez Que eu passei fome Tá ligado? Porque até então Em casa era perto de tudo Mas fome, parceiro Nós nunca passou Tá ligado? Eram as contas atrasando Eram as pessoas batendo Pra cobrar meu pai Minha mãe Às vezes Tá ligado? Querendo não Na quebrada Funciona de vários jeitos Eu já vi tanta gente Cobrando meu pai Que meu pai e minha mãe Deviam a Deus o rumo E hoje você quer dar O que pro seu pai Pra sua mãe, irmão? A melhora, né? O que que a melhora? É, eu quero Primeiramente Trazer eles mais Pra perto de mim, cara Certo Porque eu não Tenho muito Meu pai e minha mãe Na minha rotina Tá ligado? Mas você não sente falta? Sinto muita falta deles Tá ligado? É que como eu saí De casa cedo Minha mãe Ela era daqui da capital E agora faz um ano e pouco Que ela mudou pra baixada Aí fica mais difícil De eu ver ela Então eu piquei Hoje em dia Eu não tenho mais eles Na minha rotina Vejo eles sempre, né? Que pra minha mãe Não tem como deixar de ver Mas eu sinto saudade disso Eu quero comprar uma casa Pra minha mãe Perto da minha Tá ligado? Minha meta é essa Eu quero Até o final do ano Eu quero morar lá na Aruan Três casas no condomínio, né? É, lá na Aruan Ou então a Alphaville Mas eu quero Aruan Que é mais próximo da Leste Tá ligado? Eu quero morar lá Até o final do ano Comprar alguma pra mim No próximo já comprou Uma pra minha mãe Comprar uma casa, né? É, eu quero comprar Alugar pra mim Não pá não Por enquanto eu tô ali De aluguel na casa ali Mas em cima do quê? Por causa que eu tô Juntando dinheiro pra comprar No final do ano A casa é de um amigo É um preço camarada Então tô lá por enquanto Só até o final do ano Certo, certo No final do ano Já pego minha casa Tá ligado? E fica assim Minha meta é essa Trazer minha mãe pra perto Pro meu pai Sabe qual é a minha meta Pro meu pai? Eu quero Eu vou investir no sítio também Tá ligado? Eu tô com o dinheiro guardado Só que ainda não é Tanto que eu quero Então é foco E deixar juntando cada vez mais Eu quero investir no sítio Cabeça de garra Essas paradas Eu vou deixar meu pai de caseiro Meu pai adora essas fitas Animal, plantação Sim, sim É com meu pai mesmo Tá ligado? Aí fica Vou deixar meu pai de caseiro Lá no meu sítio Quando eu der certo ali Tô vendo ali Eu vou dar um papo Do que você era Você mudou E o bom gosto Que você é corintiano É isso mesmo É nóis Aí pra você ver Que bagulho louco Hoje eu tava na delegacia Lá Você não ouvido? É Fui recebido mal bem O polícia falou o contrário Pra mim Falou Você é um moleque bacana Só o que estraga Essa meia do corinthia O polícia falou isso Agora o outro polícia Falou o contrário Aí você já é mais bala Tem que ser corinthia Quando foi pra mim Tinha que ser do São Paulo Falei São Paulo? O que que tem na bolsa O que que tem aí? Na bolsa? É Tem os documentos O que que tem? Vai pra guerra? É Tem minha arma Só aqui Que ponto que é essa aí? É uma 9 milímetros Não Tem uma Não é 9 milímetros Essa é a 9 Particular Então é isso Tu falou pra mim Que queria atirar um dia Vamos marcar um stand com ele? Não Eu não queria atirar uns dias não Tá doido? Não Atirar um dia Meu Deus Atirar pai Ah atirar? É Hoje eu vou começar Tirar uns dias Vamos atirar Vamos combinar de ir no clube Qualquer dia Levar ele Mudar sua cabeça Gabriel você é referência Você é referência pra molecada Você é um cara Que você cresceu E aí você Deu certo Entendeu? E hoje Você é um cara Que cara A galera desespera em você Eu mesmo tô desesperando em você Cara pra você ter uma ideia Mas eu acho que você tem que Ter foco mesmo Que nem você falou Você tem que direcionar isso Eu acho que isso que você faz Igual o Thiago Eu presenciei O cara falar Falar assim Pô eu sigo vocês Não gostava de polícia Mas como vocês tem Uma interação legal com a galera E a gente vê o outro lado Entendeu? E a gente vê o lado de vocês É que nem você falou A partir do momento Que eu conseguir enxergar O outro lado Que eu conseguir ver Como que é Funcionam as duas partes É isso mesmo Não é não? Não querendo ou não Quando você enxerga os dois lados Parceiro Que nem nós no caso Que vem de uma periferia E hoje você enxerga os dois lados Hoje eu enxergo os dois lados E quando nós enxerga os dois lados Sabe o que que nós quer? Se afastar dos dois Se for pra mim Vamos supor Porque querendo ou não É realidade é o que Nós crescemos na periferia Nós temos um monte de amigos criminosos Tá ligado? Querendo ou não Que estudou com nós Acaba dando cabeçada na vida Nós temos amigos presos Amigos que morreram Eu nasci na periferia Eu nasci na periferia Nasci na periferia Nasci na quebrada Tem sua peça aí Problema seu Tô conhecendo você aqui É em cima aqui da nossa amigade É o ser humano O que é criminoso Eu não quero saber do crime dele Nem quero aproximação Referente ao trampo dele É da hora legal Referente a pessoa dele E é isso mesmo Então separar as coisas Nós que vê os dois lados Da moeda Porque querendo ou não O errado mesmo parceiro Disso tudo Está ligado que é Os caras que estão roubando Nós até umas horas E causa tudo isso Uma guerra entre nós Que querendo ou não No Brasil É uma guerra civil Que é Que funciona debaixo dos panos Ainda mais em São Paulo Em São Paulo A guerra funciona muito Embaixo dos panos E as pessoas pensam Que não acontece Só que o tempo inteiro As pessoas estão se matando Na nossa quebrada Tá ligado É polícia matando criminoso Criminoso matando polícia E nós Polícia matando polícia Polícia matando polícia Criminoso matando criminoso Então pra nós Que crescemos lá Nós só queremos Se afastar disso tudo Tá ligado Se afastar da guerra Dos caras Fica a guerra de vocês E ir pro condomínio Deixa os caras lá Na guerra lá Nós moramos no condomínio Nós queremos morar no condomínio Jogar uma bola lá Se tiver polícia Jogando bola Nós jogamos Se tiver jogador Repórter Nós quer isso Tá ligado Seguir nossa vida E não olhar pro gramado Do vizinho Tá ligado E não ficar de aproximação Qual o resumo Japonês da civil Ah é isso cara Não tô falando De repente Que não tem pessoas ruins Onde a gente trabalha E como qualquer outro lugar Mas também tem pessoas boas Tem a galera Que é do bem Tem a galera Que faz as coisas certinhas E é isso A gente tem que se espelhar Sempre nas pessoas Que fazem as coisas boas O resumo de tudo isso Que eu acho que Falou, falou e não falou Pai É que sua rede social Agora É mostrar coisas boas Mostrar sua evolução Na academia Mostrar sua evolução Na música Trazer vitória Na sua música Trazer pessoas boas Trazer sua mulher Pra treinar com a gente também Incentivar A mulher Pai Acho que você precisa comer Que você bateu o pré-treino Pai Chegar em casa Chegar em casa eu como Já tô indo Arroz e frango Já tô indo Chegar em casa Tem comidinha pronta Outra coisa A mulher tá ligando aí Não tá não Eu vou ver agora Na real se tem mensagem Ele deu medo A mulher dele Hoje o bagulho Estrelou O Chubão Manda mensagem aí Fala que tá suave É isso pai É isso aí Foi um papo legal Menina do bem Ih pai Bloqueou tu Tá sem fotinha Ixi Você vem com o bagulho Vamos ver Amanhã te espero aí Deixou o menino aí Na nossa resposta E amanhã Você acha que o peito dele Nossa Amanhã você tá suave Você ficou assim também Nossa Só que eu fiz isso Com quatro Quatro anilhas De cada lado É doido Mas daqui a uns Eu tô suave Só querer pai Mas duas semanas Já costuma Depender de nós É mais Acho que duas semanas Eu já não tô morrendo não Tá não Tá suave É isso pai Tamo junto É isso aí